Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 3 de setembro de 2024. É, pessoal, terça-feira quente, galera. Vamos falar de eleições 2024, só que lá na Venezuela. Temos novidades, pessoal. Tem aí uma prisão de Gonzalez sendo pedida e acatada pela Justiça. E o Brasil? Qual a posição do Brasil em relação a esse assunto, pessoal? É o que vamos conversar neste conteúdo, pessoal. Vamos, então, direto ao site do G1, pessoal, como está lendo aí as informações a respeito do que está ocorrendo lá na Venezuela. Toda a tensão que está ocorrendo desde antes das eleições que ocorreram no dia 28 de julho, né, pessoal? Vamos lá, então, saber o que está acontecendo. Da eleição ao mandado de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez, veja a cronologia da crise venezuelana. É isso que vamos falar, pessoal. A escalada aí da crise lá na Venezuela. Candidato opositor da eleição presidencial é investigado por publicação de atas eleitorais em um site. Mandato de prisão emitido pela Justiça ocorre após Gonzalez ignorar três intimações para prestar depoimento. Muito bem, pessoal. Vamos lá. A Justiça da Venezuela emitiu mandato de prisão contra o candidato de oposição Edmundo Gonzalez, nessa segunda-feira, dia 2. O documento foi expedido a pedido do Ministério Público, que o acusa de faltar depoimentos de investigação. O Ministério Público venezuelano disse que pediu a prisão de Gonzalez após o oposicionista ignorar três intimações. O órgão é aliado do presidente Nicolás Maduro e controlado por chavistas. A prisão de Gonzalez não ocorreu até a última atualização ainda reportada, pessoal. Nesse momento que estou gravando, são 17 horas e 41 minutos, ainda não ocorreu a prisão Edmundo Gonzalez, tá, pessoal? É assim que acontecer, nós vamos gravar aí um novo vídeo, tá bom, pessoal? Muito bem. O pedido do Ministério Público é mais um episódio na crise da Venezuela, após as eleições no país em 28 de julho. O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, declarou Maduro vencedor do pleito. Mas o resultado divulgado sem a publicação das atas eleitorais é questionado pela oposição e pela comunidade internacional, inclusive o Brasil, né, pessoal? Muito bem. A oposição diz que Gonzalez foi o vencedor das eleições, pessoal. Vamos lá, vamos entender a cronologia da crise no país. Dia 28 de julho, eleição na Venezuela. A votação foi marcada aí por forte pressão. CNE denunciou o ataque hacker, que derrubou o site da autoridade eleitoral e supostamente impediu a publicação das atas eleitorais. Dia 29 de julho, na madrugada, o presidente Nicolás Maduro e o candidato de oposição Edmundo Gonzalez se declararam vencedores da eleição. CNE declarou Maduro vencedor da eleição com 51,2% dos votos contra 44% de Edmundo Gonzalez, com cerca de 80% das urnas apuradas. O resultado foi contestado por líderes mundiais. Não houve publicação das atas. A oposição contestou o resultado do CNE e disse ter como provar a vitória de Edmundo Gonzalez. Após a divulgação do resultado e do CNE, protestos contra o governo Maduro começaram a acontecer lá na Venezuela, pessoal. Dia 30 de julho, Maduro ordenou posicionamento das forças armadas nas ruas da Venezuela para coibir protestos contra o governo. A oposição publicou o site com a apuração própria da eleição a partir de cerca de 80% das atas eleitorais obtidas nas sessões eleitorais de todo o país. Dia 31 de julho, pessoal, Maduro disse que Maria Corina Machado, líder da oposição, e Gonzales tem que estar atrás das grades e que a justiça vai chegar para eles. Center Carter, órgão internacional que observa eleições, disse que pleito na Venezuela não pôde ser considerado democrático. Dia 1 de agosto, pessoal, Estados Unidos disseram que Edmundo Gonzalez foi o vencedor da eleição. O país foi seguido por outros, como Uruguai e Argentina, no dia seguinte. Dia 2 de agosto, o Tribunal Supremo de Justiça convocou todos os candidatos presidenciais para audiência de assinatura de aceite do resultado divulgado pelo CNE. Edmundo Gonzalez não compareceu. CNE reiterou vitória de Maduro e atualizou os números, mas ainda sem mostrar as atas. 51,95% dos votos para Maduro, quanto a 41,18% para Gonzales, com 96,87% das atas apuradas. Dia 5 de agosto, pessoal, Edmundo Gonzalez proclamou a si mesmo presidente eleito com base na apuração das atas obtidas e pela oposição. Dia 7 de agosto, Ministério Público abriu investigação criminal contra a oposição, por divulgação de site com contagem paralela de atas eleitorais. Dia 10 de agosto, Suprema Corte iniciou a auditoria dos resultados da eleição e disse que decisões do tribunal serão inapeláveis. Dia 22 de agosto, TSJ declarou Maduro vencedor após suposta auditoria das atas eleitorais do CNE e proibiu a divulgação das atas. Estados Unidos e União Europeia e mais dez países rejeitaram a decisão do TSJ venezuelano de declarar a vitória de Maduro. Grupo de ex-líderes da América Latina e Espanha chamaram a decisão de Supremo da Venezuela de golpe de Estado. Ministério Público da Venezuela anunciou que convocará Gonzales para depor na investigação criminal realizada pelo órgão no âmbito de publicação dos sites com atas. Dia 26 de agosto, CNE acatou decisão do TSJ e reafirmou a vitória de Maduro. Diretor do CNE denunciou falta de transparência e de veracidade na eleição. Dia 29 de agosto, PSJ, o Ministério Público ameaçou Gonzales com prisão caso ele falte a terceira convocação para o depoimento. Diante da não publicação das atas eleitorais, um mês após a eleição, a União Europeia não reconheceu a legitimidade democrática para a reeleição de Maduro. 2 de setembro, PSJ, Justiça acatou o pedido do Ministério Público e emitiu o mandato de prisão contra Gonzales. Isso aí foi no dia de ontem, né, pessoal? Mandato de prisão contra Gonzales. Gonzales é investigado por crimes como usurpação de função de autoridade eleitoral, falsificação de documentos oficiais, incitação de atividades ilegais e sabotagem de sistemas. O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, chegou a afirmar que o depoimento de Gonzales seria sobre a publicação de atas impressas das urnas eleitorais em um site. O opositor já havia sido advertido pelo Ministério Público sobre a possibilidade de um mandato de prisão contra ele caso não comparecesse ao depoimento. Com o temor de prisão, Gonzales faltou as convocações do Ministério Público, assim como fez quando o Tribunal Supremo de Justiça convocou todos os candidatos da eleição para assinarem um documento reconhecendo o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. O CNE deu a vitória a Maduro sem apresentar as atas eleitorais. Tanto a Suprema Corte quanto o Conselho Nacional Eleitoral são alinhados ao governo de Maduro, pessoal. O presidente Nicolás Maduro ameaça a Gonzales e Corina Machado de prisão desde a eleição, dizendo que os opositores têm que estar atrás das grades. A última foi quando ele usou uma analogia com ganchos ao candidato opositor ao discursar durante o evento na quarta-feira, dia 28 de agosto, pessoal. O que aconteceria? Se citam e não vai a primeira vez. O que acontece se não for a segunda? E a terceira? Gancho. O juiz está obrigado a aplicar a lei. O cidadão que respeite a democracia, a república, a constituição e as leis jamais pode se recusar a uma convocação judicial, disse aí Nicolás Maduro, pessoal. A comunidade internacional vem denunciando repressão contra opositores na Venezuela, além de afirmar que houve falta de transparência nas eleições presidenciais. A líder opositora Maria Corina Machado antecipou que, obviamente, não compraserá. Do que estamos falando? Questionou em uma coletiva de imprensa com a mídia espanhola, pessoal. Muito bem. Corina Machado na mira aí do Ministério Público. O Conselho Nacional Eleitoral afirmou que Gonzales ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais, sendo derrotado por Nicolás Maduro. Entretanto, a oposição garante que Gonzales venceu por ampla vantagem com base nos dados das atas eleitorais. Após o resultado das eleições, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o resultado. Em agosto, o procurador Tarek Saab acusou a opositora Maria Corina Machado de ser responsável por arquitetar protestos que terminaram em mais de 20 mortes no país após as eleições presidenciais. O procurador-geral afirmou que abriu uma investigação contra Corina Machado e outras pessoas da oposição, classificadas por eles como membros da extrema-direita. Segundo Saab, as manifestações que aconteceram após o dia 28 de julho foram ações planejadas. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra Nicolás Maduro, que foi proclamado reeleito para um terceiro mandato presidencial pelas autoridades eleitorais. Para o procurador-geral da Venezuela, o país viveu uma guerra híbrida, com uma tentativa de golpe de Estado. Saab afirmou que existe uma escalada de pressões patrocinada pelos Estados Unidos desde 2017, para derrubar Maduro do poder. Hoje, os venezuelanos a responsabilizam, Maria Corina Machado, por todas essas mortes, que foram assassinatos em situações que não podem ser classificadas como protestos. Ao ser questionado se Corina Machado poderia ser acusada por homicídio, Saab afirmou que, a qualquer momento, qualquer um deles poderá ser responsabilizado, como autor intelectual, de todos esses acontecimentos. Disse aí o procurador, pessoal. Muito bem. Eu quero perguntar a você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui a este conteúdo, que você pensa a respeito desse assunto. Deixe o seu comentário. O canal Justiça em Foco Notícias quer saber a sua opinião a respeito desse assunto. Quero aproveitar para te convidar também, você, que chegou pela primeira vez aqui ao nosso canal, ao nosso conteúdo, assim, inscrevendo o canal Justiça em Foco Notícias. Nem precisa esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero te convidar também a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Deixe o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância. E os recomendo para quem não é inscrito no canal. É, pessoal, e deixe sua sugestão. O canal Justiça em Foco Notícias também aceita a sua sugestão. Já fizemos vídeos aqui que são sugestões de inscritos do canal. Pois é, pessoal, sábado mesmo vamos fazer aí vídeo que é sugestão de uma inscrita aqui do canal. Então, aguardo também sugestões do canal Justiça em Foco Notícias. É todos vocês. Estamos nas redes sociais. É só nos procurar em todas as redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Mas vamos continuar a falar sobre Venezuela, pessoal. Enquanto aguardamos você se inscrever no canal, vamos continuar a falar aí sobre a Venezuela, pessoal. Muito bem. Pois é, pessoal. Vamos falar aqui. Continuar o assunto. Venezuela, o caso está bastante grave, né, pessoal? É muito importante nós estarmos por dentro do que está acontecendo. O procurador Taraki Saab afirmou que as intimações tinham como objetivo, as intimações aí, quanto a Edmundo Gonzales, tinha o objetivo, colher o depoimento de Gonzales sobre a publicação de atas impressas às urnas eleitorais e no site. O pessoal mandado de prisão diz que Gonzales deve ser colocado à disposição do Ministério Público imediatamente após a sua detenção. A oposição usou os dados das atas para argumentar que Edmundo Gonzales venceu a eleição presidencial no dia 28 de julho, como já tivemos falando, com mais de 80% de documentos emitidos pelas urnas que foram publicadas pelo grupo oposito em um site. A líder oposicionista, Maria Corina Machado, que havia criticado o pedido do Ministério Público para prisão de Gonzales, voltou aí a se manifestar contra o mandato de prisão aí da Justiça. Disse a Maria Corina Gonzales, Maduro perdeu completamente o contato com a realidade. O mandato de prisão emitido pelo regime para ameaçar o presidente eleito Edmundo Gonzales ultrapassa uma nova linha que apenas fortalece a determinação do nosso movimento. Os venezuelanos e a democracia ao redor do mundo estão mais unidos do que nunca em nossa busca pela liberdade, afirmou Corina Machado. Saab afirma que os documentos apresentados pela oposição são falsos. Entretanto, até agora, as autoridades venezuelanas não tornaram públicas as atas eleitorais que seriam verdadeiras, mesmo diante do pedido de países como o Brasil e Estados Unidos. A ONU apontou segurança nas atas divulgadas pela oposição, pessoal. Muito bem. O pedido de prisão contra Gonzales acontece no mesmo dia em que os Estados Unidos apreenderam um avião do governo de Maduro na República Dominicana. A Argentina rejeitou o mandato de prisão emitido pela justiça contra Edmundo Gonzales, que chamou de vencedor das eleições presidenciais e emitiu um alerta à comunidade internacional sobre uma onda de radicalização do regime que pretende criminalizar as forças democráticas venezuelanas. As faltas com o temor de prisão, como já falamos, né, pessoal, Gonzales, aí faltou as convocações do Ministério Público, assim como fez quando também o Tribunal Supremo de Justiça chamou todos os candidatos para assinar aí o aceite, né, o documento que refletia a vitória de Nicolás Maduro, né, pessoal. Muito bem. Vamos estar falando aí, né, pessoal, sobre a posição do Brasil, né, muito bem, porque o Brasil se posicionou a respeito da prisão, da ordem de prisão contra Gonzales, né, ordem para prender o opositor de Maduro é muito preocupante. Brasil não vê abertura para o diálogo na Venezuela, diz Celso Amorim. A assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declarações em entrevista de agência Reuters e chanceler Celso Amorim afirmou que Brasil ainda espera a solução pacífica para o impasse lá na Venezuela. Tá difícil, né, pessoal, tá muito difícil. O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, afirmou nesta sexta-feira, hoje, dia 3, pessoal, que a ordem de prisão da Justiça da Venezuela contra o opositor de Mundo Gonzales é muito preocupante. E é a coisa errada a fazer. Em entrevista à agência Reuters, Amorim também disse que é inegável que haja uma escalada de autoritarismo na Venezuela e que o Brasil não tem visto espaço para o diálogo com o país vizinho. Ainda assim, Amorim reforça que o Brasil espera uma solução pacífica para a crise política no país vizinho. O ex-chanceler afirmou a Reuters que a eventual detenção de Gonzales seria uma prisão política e nós, o Brasil, não aceitamos prisões políticas. Celso Amorim reafirmou ainda que o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro ou de Gonzales nas eleições do mês passado e que não considera a situação eleitoral resolvida. A ordem de prisão contra Gonzales, que ocorreu, concorreu às eleições na Venezuela em agosto, afirmar ter vestido nas urnas o atual presidente Nicolás Maduro, foi expedida pela Justiça e compartilhada pelo Ministério Público venezuelano ontem, segunda-feira, pessoal. Até as 14 horas dessa terça-feira não havia informações sobre a prisão, de fato, do opositor do Maduro. Muito bem, pessoal. O Ministério Público venezuelano é aliado do presidente Nicolás Maduro e controlado por chavistas. Isso é bastante preocupante, a situação lá. Vamos continuar acompanhando a situação. E você, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo, deixe seu like, o seu dislike, o seu dedinho para baixo. Também é muito importante para saber que precisamos melhorar, né, pessoal? Então, é isso por hoje é só. Ficamos por aqui. Deixo um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês e fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. E até o próximo conteúdo, se assim Deus permitir.